O que é importante é que eu não faço isso, não tem nada. Are, 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 eu sei, eu sei que foi. Senhora? E aí, ô Paz? O quê? Quando é que volta a passear no Rio? Que? Are, papadim! O que é isso? Senhora, faz favor. Quem vai fazer essa família não sabe? Já pediu? É, eu já quase me... Para aí, vai. Tira. Não, por favor. Ô Chai! Onde está o Chai? Durga, sirva o Chai. Ô Chai! É, é? Eu fico lembrando do dia do nosso casamento. Eu também. Eu sou para mim. Não, já. Isso não é Chia. Eu queria lhe dizer uma coisa Se o tempo pudesse voltar atrás Eu me casava com você outra vez Eu me casava com você 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 Eu falo com as coisas Eu me casava com você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.